Você é feliz? Sem dúvida e sem medo de errar, eu sou completamente feliz pela família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho e principalmente em primeiro lugar, graças a Deus Passa uma mensagem aí pra mim Pelo zap zap, vá! Vamos lá! Já tô com meu celular aqui, ó Vamos ver E ele é ligeiro, viu? Pronto Foi pra mim essa mensagem mesmo Desistir não é uma opção Viu? Nunca! Jamais!